Tem alguém com saudade de forró aí? Tem alguém com saudade de criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Dá-lhe mastruz com leite Mastruz com leite O meu São João, esse ano é diferente Vai ter multidão de gente dançando Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Cada casal vai dançando no seu lar O São João desse ano vai ser virtual Cada casal vai dançando no seu lar São João na internet numa raia virtual Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Ei, ei, ei Mastruz com leite Eita, forração! Em seus lugares, todo mundo dos seus lares Uma fogueira pelos aros distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede Um sinal que vai subindo o capitão do meu balão Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Oi, atenção matutada Vai começar e ao arraia virtual com o forró Mastruz com leite Os namorados Usando máscaras No transilim Lavando as mãos Os cumprimentos De cotovelos Com a proteção de São João Alavanto pra tua, narre pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada qual na sua casa Ei, ei, ei Mastruz com leite Arrochando nós Sai da frente, menino, que lá vem bolas com tu atingido Ei, ei Viçadão do falante é o melhor do Brasil Oi, na chapa, engençando o forró Com o vila, mano, vai E aí Como cê tá Tá conseguindo dormir sem Sei que tá cedo Pra te ligar Mas confesso Não conseguindo É que a saudade bateu no meu peito e eu não oumenti Porque o forte não é meu forte Eu não sei fingir E deixa eu te falar Desculpa incomodar Ei, que cê gosta de dormir até mais tarde Até treinta e esquecer Mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade É a prova, é o sinal que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Com os dois em sua cama A gente se envolve e resolve pular Se deu saudade É a prova do sinal que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Com os dois em sua cama Mais gente se envolve e resolve pular Carreta do bote do Brasil E aí Como cê tá Tá conseguindo dormir sem Sei que tá cedo Pra te ligar Mas confesso Não conseguindo ouvir É que a saudade bateu no meu peito e eu não oumenti Colocar o forte não é meu forte Eu não sei fingir E deixa eu te falar Desculpa incomodar Ei, que cê gosta de dormir até mais tarde